Música Fala galera, mochil disponível e estamos aqui para mais um vídeo galera No vídeo de hoje estamos aqui para entrar no canal o inicio de uma nova série galera Sim, o inicio de uma nova série chamada Multiventura Sim galera, essa série aqui vai ser consistida de uma... consistida, bom Vai ser uma série que vai se consistir de uma aventura que a gente vai embarcar juntos E vai ser muito legal galera, vai ser muito fera Seguinte pessoal, o entendimento dessa série é explorar, é explorar mods, é fazer várias coisas Vocês vão amar essa série e tem um creeper aqui já hein, que vai explodir na nossa cara Boa, mult, GG Seguinte galera, então como eu disse para vocês, a gente vai explorar diversas coisas aqui nessa série E vai ser super da hora, vocês podem ver que eu já botei aqui a game rule do Keep Inventory E bom, vamos explorar o mundo agora né, ver se a gente encontra alguma coisa bacana E bom, o que eu estou vendo aqui no mapa, que a gente pode ver que tem ali... Nossa senhora, o que é aquilo véi? O que é isso mano? Tem muitos mods aqui que são parecidos com um dos exploradores, então eu sei algumas coisas, mas outras não sei Olha, isso daqui é aquela coisinha do dragão, bacana Isso daqui é Skystone do Applied Energies, que eu não sei o que é também Mas de boa galera, vocês podem ver que tem aqui o mod dos dragõezinhos, tem o mod do Aura Spawn Eita galera, esse pássaro aí Tem um ataque squid ali que vira um kraken, é melhor eu sair de perto Meu Deus, não Começamos bem galera Começamos bem galera Vocês podem ver como que a gente começou bem Vocês podem ver a quantidade de mods que tem nessa coisa 69 páginas de aventuras Nossa que lindo Vocês podem ver aí galera, deixa eu... Ó, vocês podem ver o tanto de coisa que tem, blá 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 Da hora, muito fera Bom, vou comer aqui já o meu milho né E vamos dar uma voltinha por aí Vocês podem ver que tá um pouco lagado ainda Porque tá criando mundo, coisa e tal Então ele fica realmente um pouquinho lagado Mas beleza galera Vamos começar sem enrolação mais aqui né A nossa série, vamos pegar madeira Vamos ver se a gente já consegue até pegar alguns minérios Quem sabe no primeiro episódio dessa série E se vocês tiverem algum nome que seja melhor que Multiventura Eu tô aceitando outras alternativas de nome Porque realmente não foi, sei lá, uma boa ideia esse nome Sei lá, não sei Digam suas opiniões nos comentários E também, se vocês curtirem o início dessa série E quiserem realmente mais dessa série E eu posso trazer com o Facecam Talvez nos próximos vídeos Então fiquem bem ligados E beleza, mas o que eu vou fazer aqui é pegar já algumas madeiras Pra gente começar já o nosso, a nossa série né Enfim, a nossa aventura E a gente vai vir aqui e vai fazer um machado galera Eu vou fazer um machado aqui já de pedra Eu vou pegar três pedrinhas e já vou fazer um machado Uma picareta pra gente Beleza galera Então, como eu disse pra vocês A gente vai explorar vários mods E alguns mods que eu quero explorar São o War Spawn Tentar pegar a Big Bertha, esse tipo de coisa E fazer, né Matar The Queen, The King, essas coisas E também eu queria explorar alguns mods E explicar pra vocês vários mods Que às vezes alguns youtubers fazem séries E acabam não conseguindo explicar da melhor forma Pros inscritos Ou seja, eu vou explicar alguns mods pra vocês Como, por exemplo, o Applied Energy Que é um mod que está aqui Que ele é um mod muito bacana Que eu com certeza vou explorar Também o Tinkers Construct É um outro mod que eu tô bem afim de explorar Vai ser muito fera Ele é um mod que basicamente é De fazer armas Algumas armaduras e coisa e tal É muito fera Mas beleza galera Já fiz aqui o que a gente tinha que fazer Vou fazer mais uns sticks Vou colocar aqui e fazer uma picareta Tranquilo Beleza Vou pegar essa crafting table Eu já peguei aqui bastantes madeiras E aí a gente vai tentar Dar uma olhadinha por aqui Ver se a gente encontra alguma coisa No mod aqui também No mod pack Vocês podem ver que tem bastantes mods De outras dimensões Como atum e tal Essas coisas Então vai ser bem fera A gente explorar todas elas Eu já tô pegando aqui carvão Porque carvão é indispensável Pro nosso início de série Pro nosso início de qualquer mundo Do Minecraft Carvão É uma coisa totalmente necessária E também eu sei Que nesse mod pack Tem muitos mods Que são bem hardcore De noite Então vou ter que tomar Bastante, bastante cuidado Durante a noite E beleza Deixa eu ver aqui no meu mapa Se eu vejo alguma coisa diferente Do normal Do casual aqui Eu acho que não Esse negócio aqui Eu acho que é da hora Da gente meio que De olhar Ficar por perto Isso aqui Porque Ele é um Um meteoro Né galera Um meteoro Ele normalmente deve ter Alguma coisa aqui por dentro Talvez Eu não sei Pra que que isso serve Mas eu vou dar uma pesquisada E daí no próximo episódio Eu falo pra vocês Ou talvez no próximo Do próximo Sei lá Vou pegar aqui então Alguns minérios Vamos dar uma olhadinha Aqui no deserto Se tem alguma coisa Deserto não né Nesse pequeno lugar aqui Pelo jeito não tem nada Galera Enfim Basicamente isso né Vamos vir aqui E já pegar então Algumas outras coisas Esse eu sei que nesse mod pack Também Tem o Lucky Block E tal Eu me inspirei bastante Nos exploradores Com esse mod pack Ele é basicamente Bem parecido Com o dos exploradores As únicas diferenças É que tem alguns Eu adicionei alguns mods Tirei alguns outros Que não me interessavam E basicamente isso De verdade Foi bem isso que eu fiz Beleza Vamos pegar aqui então O que que é isso aqui Copper né Copper Que é basicamente cobre Utilizado aí Pra fazer cabos E várias coisas Do Industrial Craft Coisa e tal É muito fera Esse mod também Do Industrial Craft Pra quem não conhece Ele é um mod De indústria É muito Muito fera De mexer com o Industrial Craft Vai ser um outro Um mod que com certeza Eu também vou explorar E beleza Vamos ver aqui Tem já uma pequena mina Vocês podem ver aqui A gente Vamos tentar pegar aqui Um pouquinho Desse minério E também um pouquinho De carvão aqui galera Basicamente O primeiro episódio Da série É sempre assim Tentando pegar Algumas coisas e tal Vocês podem ver Que tem limestone Tem aqui mais cobre Mas esse daqui Eu vou pegar em off Eu acho galera Vocês podem ver Que também a gente Tem essas coisas Nojentas aqui Essas formigas E eu não odeio formiga Cara Formiga é um bicho Que realmente Pra mim Eu odeio Vocês podem ver Que aqui tem marble Também Que é do Tizzle Né Que Tizzle Pra quem não sabe É um mod também Muito fera Que permite que a gente Faça várias coisas Com os blocos E transforma os blocos Em outros gêneros De blocos Só que ele É meio que o mesmo bloco É muito difícil De explicar O que faz o Tizzle Mas ele basicamente Permite com que a gente Tenha blocos mais bonitos Sem gastar muito recurso Vocês podem ver Que agora está anoitecendo Então a gente vai ter Que ficar em algum lugar O que eu vou fazer É fazer algumas tochinhas Aqui galera Só pra gente Meio que já ficar Um pouquinho mais Iluminado aqui dentro E tal E né O primeiro episódio Da série vai ser Mais ou menos assim Mas eu quero construir Claro No futuro Uma casa Bem bonita Algo que seja Bem da hora Pra gente ficar Eu quero construir Uma casa Como eu falei Já de marble E quem sabe No futuro Eu não possa trazer Também alguns Convidados Aqui pra essa série E trazer com o Facecam Como eu disse pra vocês E vai ser muito fera Eu prometo pra vocês Essa série aqui Promete Eu quero que ela dure Bastante tempo Então apoiem aí Pra eu saber Se vocês querem Que essa série Dure bastante tempo Ou não E mais uma vez O intuito dessa série Além de explorar E tal Vai ser ajudar vocês Com os mods Ensinar mais vocês Mais tipo devagar Pra vocês realmente Entenderem Porque uma vez Que a gente entende Uma coisa A gente nunca mais Precisa voltar A estudar ela Isso é uma coisa Que eu aprendi No colégio E que eu nunca Assim Uma coisa que virou Um lema Um lema pra mim Que a gente tem que aprender Não adianta decorar Porque senão a gente Meio que perde Tudo que a gente Gastou decorando A gente perde depois Porque essa coisa Se vai Entendeu Então é bem melhor A gente aprender Do que decorar Mas beleza Deixa eu pegar aqui Mais uma pedra E tentar tampar isso daqui Ficou bem estranho Isso daqui Mas tudo bem Pro primeiro Pro primeira casa Tá ótimo Deixa eu vir aqui Beleza Vamos continuar pegando Alguns minérios Como eu disse pra vocês Pegar um pouquinho Mais de carvão E eu queria muito Que vocês passassem Também no vídeo Que saiu ontem No canal Foi um vídeo Muito fera De Sky Wars E eu peguei Cara Muitas kills Numa partida Foi muito épico Então fica a dica Galera Passem no vídeo De ontem Ficou muito fera mesmo E eu conto Com o apoio De vocês lá Também Galera Beleza Vamos pegar Esse restinho Desse carvão E eu queria Já tentar Dar uma explorada Ali por fora Pra ver se a gente Encontra já Algum tipo de bicho Que seja diferente Alguma coisa assim Deixa eu vir aqui Já pegar Um pouquinho mais de carvão E beleza Eu acho que já tá bom Na verdade Tipo esse carvão aqui A gente já conseguiu Pelo menos uns 30 carvões Com certeza É exatamente E beleza Deixa eu dar um fora Dessa ravina Um segundo Pra eu tentar Ver aqui fora O que a gente tem Eu tenho que tomar cuidado Porque eu não quero morrer Né galera Já que eu não tenho Spawn point Deixa eu dar uma olhada Não tem nada Ai caramba Ai caramba Volta Voltou o multigo BR Beleza Eu disse pra vocês Que era hard o negócio Tá aí Fica a dica Deixa eu ver É tá no hard Eu vou deixar no hard Porque Meu Deus O que que é isso Meu Deus Meu Deus Galera 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 Não 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 O que é isso Galera O que é isso O creeper Explodiu Como assim Gente Que loucura O creeper Explodiu Dentro da minha casa Como assim Cara Como assim Gente Como assim Olha Eu acho que a gente Vai ter que fugir daqui Esse é Meu melhor palpite Vamos dar o fora daqui Galera Calma Deixa eu quebrar Essas madeiras aqui Quebrar minha tocha E vamos tentar correr daqui Galera Calma Vamos correr Vai Corre Pera Beleza Agora que eu já tenho Uma espada Ai Nossa senhora Nossa Por que que eu botei em hard Por que que eu botei em hard Não Não morre muito Ok Não deu muito certo A minha estratégia De não morrer Tudo mais Porque eu acho que eu Acabei morrendo Mas sem problema Vamos vir aqui Só E E Até o nosso death point Ali na frente Na verdade O que eu vou fazer É dar um pequeno corte Daí Quando eu estiver ali Eu volto com vocês Pessoal Já venho Beleza galera Cheguei aqui já Vocês podem ver Meu Deus As vacas me atacam Não Não faz isso comigo Vaca Não Não Até as vacas me atacam Nessa desgraça Não 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 Matei Calma Agora o creeper Calma Beleza Se afasta um pouco Tranquilo Nossa senhora Matei Matei o creeper Calma Nossa senhora Pessoal Calma Se enterra Melhor Melhor estratégia O que eu preciso fazer Antes de tudo É mudar O meu Negócio Para O meu sprint Porque O meu sprint Eu uso ele no R Para quem quiser saber Esse daí Aqui já atrapalha Então eu tenho que botar Por exemplo Uma outra tecla Para ele funcionar Entendeu Então basicamente isso Porque eu morri Né Essa foi a causa Porque eu não conseguia correr direito Agora tem um esqueleto aqui Que a gente já mata Assim tranquilo E como eu disse Para vocês Vai ser muito fera Essa série Eu conto absolutamente O apoio de vocês Afinal Vocês Cara Têm sido maravilhosos Comigo Eu não quero que isso pare De acontecer Eu quero que vocês Continuem apoiando os vídeos Como sempre apoiaram Porque Eu voltei com tudo agora Eu não vou parar Com o canal Tipo Eu não vou deixar de postar vídeo Por tanto tempo Vou tentar pelo menos E claro Se tiver qualquer imprevisto Na escola e tal Aí já não é minha culpa Mas O plano principal É não deixar de postar vídeo Nenhum dia mais Ou claro Nenhuma semana Assim Tipo Deixar uma semana Sem vídeo Essas coisas Não vai mais rolar no canal Então beleza Deixa eu tentar voltar aqui Para onde eu estava Mais ou menos Eu vi que Aqui tem muitas aranhas E muitas coisas feias Então Deixa eu fechar Mais ou menos aqui Que a gente já tenha Alguma proteção Mas galera Cara Eu acho que esse aqui Eita O que eu fiz aqui Beleza Eu acho que é mais ou menos Isso né pessoal Eu acho que esse aqui Vai ser o primeiro episódio Da nossa série E deixem nos comentários O que vocês acham Se eu devo continuar Se eu devo chamar Algumas pessoas Talvez Para participar No futuro Dessa série Ou não Ou deixar ela sempre No single player Acho melhor a gente Essa daqui A gente deixar só No single player Mesmo Me digam se eu devo Deixar no hard Ou se eu devo Botar um pouquinho Menos Talvez no médio Ou no easy E me digam aí O que vocês acham Porque tem muito monstro E muito monstro Não é legal Tipo isso Porque eu vou ficar morrendo O tempo inteiro E eu não quero ficar morrendo Mas tranquilo Galera Mais ou menos isso Então Eu acho que esse aqui Vai ser o vídeo de hoje Espero que vocês tenham Gostado O que eu estou fazendo O que eu estou fazendo Da minha vida Calma 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 Beleza 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 Só queria encerrar Aqui mesmo Aqui em cima Olha ali Tem uma dungeon De abelha Ali vocês podem ver Aqui ó Essa parte Caraca gente Mas é isso Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não se esqueçam de deixar O seu like Seu favorito Para ajudar na divulgação do vídeo Se vocês apoiam realmente Essa série Deixem nos comentários Mais nomes para ela Se vocês não gostaram De multiventura Eu estou aceitando Nomes diferentes E quem Se tiver um nome Mais criativo Que multiventura Aí nos comentários Vocês vão aparecer A pessoa que Teve esse nome Mais criativo Vai aparecer No próximo vídeo Aqui no canal Beleza Então é isso Muito obrigado A todos que assistiram Não se esqueçam Que as minhas redes sociais Estão na descrição Também Para vocês darem Uma passada Assim como o Twitter O Snapchat E o Instagram Galera É mais ou menos isso Então Um grande abraço Até a próxima Fui Tchau Tchau